Música Olha, neste inverno de Curitiba que tá chegando com tudo, você precisa colocar um estofado super aconchegante aí na sua sala. Pode aproveitar móveis caporrados que tem uma variedade incrível com preço especial aqui. É só escolher, não é, Cléo? É isso mesmo. Com vários modelos de estofado, várias cores no tecido, né? Isso é borra. Vários tamanhos. O cliente pode pegar com chefes retrátil, chefes fixo, só os dois lugares, só os três lugares, né? Do jeito que você quiser. Que tal esse, com três metros? Olha só, que grandão. Lindo, maravilhoso. Olha só, gente. Retrátil, né? Olha o conforto. Reclinável. Tá, todos os lugares, né? Reclináveis e retrátil. Todos os lugares. E o preço, gente, só 10 de R$199. Olha só, 10 parcelas de R$199. Tá fácil demais pra você colocar um estofado bonito como esse aí na sua sala, então não pode perder tempo de jeito nenhum. Dá pra trocar a cor do tecido, né, Cléo? Com certeza. Legal. Aqui na Winston Churchill. Vinte e três noventa. Telefone também? Trinta e dezenove sete nove oito nove. Móveis Caponraso, vem escolher seu estofado aqui, aproveita. É isso mesmo.